E aí, gente! Beleza? Aqui é o Daniel Chermonch, aqui é o curso de Guitarra Online. Vamos de mais um acorde do nosso dicionário de acordes. E é o seguinte, antes de mais nada, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, por favor. Então, é o seguinte, esse acorde é o Sol com sétima e com onze sustenido. Isso mesmo. Ele tem esse desenho aqui. Parece difícil pra caramba, mas não é difícil. Tu vai te pegar o primeiro dedo, segunda casa da segunda corda. Segundo dedo, terceira casa da quinta corda. Terceiro dedo, terceira casa da quarta corda. E o quarto dedo, quarta corda... Perdão, quarta casa da terceira corda. É isso aqui. E esse primeiro dedo aqui. Como é que tu pode utilizar isso daí? Às vezes que tá tocando uma música aqui. Agora aqui. Olha só isso aqui. Eu posso até fazer assim. Olha que bonito. Legal? Então, coloca esse acorde aqui, Sol com sétima, com onze sustenido no teu repertório de dicionário de acordes. E é isso aí. Beleza? Abraço, não se esquece de se inscrever no canal e também de conhecer o curso de guitarra online, o curso que tu aprendes como funciona isso daqui, tudo que eu tô explicando. Beleza? O link tá na descrição, curso de guitarra online.net. Abraço e até o próximo vídeo.